Olá gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustanho e hoje eu vou comentar sobre mais um filme de Natal. Claro, não acabou a gente de Natal. Vamos aqui com mais filmes de Maratona Natalina. Eu ainda tinha muito vídeo pra rodar e eu não consegui fazer a tempo. Então eu vou entrar aí um pouquinho nessa semana pré-ano novo pra comentar com vocês sobre About Fate. É um filme com a Emma Roberts. A minha não é graça, né? Também sobrinha e filha de quem é, só podia ser essa belezinha. Eu gosto muito daquele filme com ela que tem na Netflix. Ela fez o ano passado retrasado, agora eu comentei aqui no canal. Amor com data marcada, se eu não me engano. E agora ela vem com About Fate, que é um remake de um filme russo de 1975. Fiquei chocada em saber, porque eu jamais imaginei um filme de Natal russo. Acho que eu nunca assisti sim, tô falando besteira. Mas enfim. Bom, vou comentar com vocês aqui então agora com spoilers como é que foi as minhas impressões. Como foi, na verdade, como é que foi caindo, né? O que eu estava sentindo assistindo esse filme. Porque os clichês natalinos vêm a toda. Mas existe aquele que às vezes eu consigo passar um pano, né? E às vezes eu não consigo engolir. Bom, vamos lá então sobre About Fate, que tá na Amazon Prime Video. Lembrando a vocês que a Amazon tem aquele período, né? Que vocês podem testar. E aqui na caixa de descrição também você assinando a Amazon ou comprando qualquer produto da Amazon pelo meu link. E vocês me ajudam muito, porque eu recebo uma pequena comissão. Vocês não pagam nada mais por isso. E ajudam aqui a incentivar os vídeos no canal. Bom, já falei que é remake do russo. A gente vai conhecer a Margot, que é a Emma Roberts. O filme faz a gente pensar... Esse vídeo tem spoilers, tá, gente? Faz a gente pensar que a Margot tá indo encontrar com o Griffin, que é aquele ator Thomas Mann. Ele já fez alguns filmes que eu comentei aqui no canal. Inclusive um que eu ainda não comentei. Mas enfim, o que acontece com eles é que os dois estão num momento perto do Natal. Onde ela tá muito preocupada com o casamento da irmã dela mais nova, que é a Britt Robertson, né? Que é vivida pela Britt Robertson, mas é a Carrie, que tá prestes a casar. E elas não têm uma relação muito bacana. Elas têm uma relação ali de gato e rato. E ele quer cumprir ali uma tradução familiar de pedir a sua namorada em casamento na noite de 30 de dezembro. 30 de dezembro? É isso, né? Então é pós-natal. Peraí. Então esse vídeo... É, pós-natal. Não é Natal. É véspera de ano novo. É isso. Errei. Bom, então eles estão ali naquela questão, indo no casamento. E a gente dá a entender que os dois são o casal que vão se encontrar. Ela tá desconfiada que vai ser pedido em casamento. Ele tá indo pedi-la em casamento. Só que conforme a gente vai ver, não é ele. Ele não é o rapaz dela. E ela não é a moça dele. Mas eles estão no mesmo local, num restaurante, onde ele, quando for pedir a mão da sua namorada, que é uma influenciadora famosa chamada Clement, ela vai dizer que não, por enquanto, porque ela quer filmar para os seus seguidores. E ali a gente já percebe o quanto o casal é diferente. Ela é muito focada em estar bem, no que os seguidores vão pensar, em filmar tudo. E ele não. Ele é um rapaz mais sério. Um rapaz que gosta menos de aparecer, que não gosta tanto de aparecer. Um rapaz onde o trabalho dele mesmo fica falando, nossa, como é que você conseguiu namorar a moça que tá na capa de tudo que é coisa? Porque ela é uma, né, uma modelo influenciadora famosa. E aí, ela tá ali mais preocupada em o que os seguidores dela vão pensar de ela não estar filmando este momento, ou seja, teria que ser combinado, do que no momento em si ser fofinho. E ele tá ali pedindo a mão da moça em casamento. Ao mesmo tempo, ela tem o Kip. O Kip é um cara que é vidrado em artes marciais, eles estão juntos há somente três meses, mas ela acredita que ele é o cara certo. E que apesar da amiga dela falar várias vezes que, olha, esse cara não é o cara certo, esse cara tem dado desculpas de não sei o que lá, ela não enxerga nenhum palmo de hoje. Então, ele se quer casar com o tal do Kip. A gente percebe, lógico, que ela tem ali aquela questão mal resolvida com a irmã. E pela irmã estar se casando, ela não quer aparecer mal pra família na frente ali de todo mundo, né? Com a irmã casando e ela ali, né? Sem ninguém. Bom, o que vai rolar nessa história é que o Kip, na verdade, vai encontrá-la pré-Réveillon para terminar o seu relacionamento com ela. Ela vai sair ali furiosa, né? E é a primeira vez, então, que ela vai ver o rapaz, o Griffin. Porque ela vai estar esperando o Uber quando a moça sair pé da vida que foi pedida num momento errado, então vai dizer não, e vai pegar o Uber da Margot. Eles vão se encontrar e tudo. Ela fala, ah, eu posso fazer alguma coisa por você? Ela vai dizer, ele vai perguntar pra ela, ela vai dizer, pode, só não ser que você tenha um anel de noivada aí escondido. E ele tem, então eles vão começar a ver ali algumas coincidências. O que que tem esse clichêzão, gente? O clichêzão tem que ela realmente terminou com ele, ok, né? Ele não quis ficar com ela, o cara lá terminou na véspera do Ano Novo. Mas, o rapaz não terminou com a influenciadora. Ele ainda está com a influenciadora, eles não terminaram. Eles combinaram, então, de fazer, ele ficou ali meio, né, pré-combinado, de fazer essa encenação toda na noite de Ano Novo, onde ela o acompanharia até uma festa. E nessa festa, ele, então, pediria a mão dela, com tudo sendo televisionado, gravado, enfim, do jeito que a mocinha queria pra mostrar ali pros seus seguidores. Bom, o que vai acontecer, gente, é o que a gente já esperava. Eles vão voltar a se ver por causa de uma confusão. Ele vai entrar na casa dela, que é o mesmo número da dele, só que é em outro bairro. Eles têm um gato parecido. E ela vai chegar em casa, margou, e vai encontrar esse rapaz deitado na sua cama, totalmente nu. E aí, vai ter uma confusão, o rapaz vai chegar, e ela vai acabar convencendo a ser o date dela do casamento da irmã. É claro que no caminho tem umas cenas mais fofas, onde eles encontram, por exemplo, um casal de idosos que se conheceram um tempo atrás e que contam a história de como se conheceram, de como são felizes após 58 anos de casado. E ela, inclusive, uma cena meio bizarra, assim, de probabilidade de acontecer, entrega o casaco que ela usa, não sei quantos anos, a 60 anos, pra moço usar pra dar sorte. E diz que aquele rapaz ali é o certo pra ela. A moça tá cada vez mais encantada por ele. Quando ele chega no casamento, realmente, ele encanta todo mundo. Ele é exatamente o rapaz que a família dela inteira gostaria de ter como membro da família. Mas ele vai ser logo descoberto por uma mulher ali que também é da família do noivo e que o conhece como advogado e sabe que ele não é o Kip, sim, é o rapaz Griffin. Bom, toda essa história é pra dizer que é claro que os dois vão demorar um pouquinho pra se acertarem, mas é óbvio que, por ser filme de Natal, eles ficam juntos. Tem muitas cenas que eu gostei e eu daria até uma nota bem alta se não tivesse a questão da traição, mas não somente da traição, do momento onde ele resolve dizer pra aquela moça que ele não quer mais ficar com ela. Ao contrário do Kip, que merecia aquela cena, porque terminou com ela, né, antes do ano novo, fez com que ela comprasse um terno ali pra ele ir com ela no casamento e termina com ela minutos antes, a moça, tal da Kip, por mais que ela seja insuportável, gente, ela não tinha feito nada de errado pra ele. Ela continuava sendo namorada dele. E ali, naquele momento do ano novo, o cara vai pra terminar com ela, dizer, gente, ele se ajoelha, né, se ajoelha pra poder pedir a mão dela, não, pra dizer que não vai pedir a mão, que voltou atrás. Então pra que botar a moça nessa situação vexatória? Nem minha pior inimiga merece um negócio desse, gente. Então, assim, essa cena realmente fez com que caísse por água abaixo muitas estrelinhas que eu daria pra esse filme, porque realmente não tem nenhum. Induzível, depois, depois tem uma cena pior ainda, onde ela vai até a casa do ex pra buscar uma escova que tem ali a ver com a história, e ela vê o cara com a menina. E ele, sem a menor sensibilidade, que tipo de príncipe encantado é esse, meu amor? É um sapão. Que ali, não tá nem ligando, não tá querendo pegar a outra e não tá ligando pros sentimentos da outra. Por que que ela fez, assim, de tão grave? Ela já era daquele jeito. Ele sabia. Se ele se interessou por outra, ele tinha que conversar. Então, assim, aí nesse meio, eu não sei se o filme russo é assim, perdeu boas estrelas, a minha nota vai pra bom, mas quase ruim, porque essa cena pra mim foi bizarramente egoísta, sem noção, e fez com que eu nem quisesse mais tipar esse casal e falasse pra Sam Roberts aí, pra ser uma mago, ou fugir, que é cilada, Bino. É isso, gente. Vocês sentiram a mesma coisa assistindo o filme, mas é assim que eu senti, né? Então, não gostei muito. Tava tudo caminhando maravilhosamente bem até que veio esta cena e eu acho que o momento em que se informa que não quer mais, né? Ou que tem traição ou não, é muito fundamental pra gente gostar da história. E aí, a gente entende que o outro era todo errado e era um sacana, não queria saber da moça direito, mas a moça não tinha feito nada de tão grave assim, além do que ela já era. Ela era supérflua, ela ligava pra besteira, sim, mas não merecia isso, né? É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.